O país tem dado uma série de medidas relacionadas com as mudanças climáticas desde aqui, há algum tempo por cá, há uma dezena de anos, o país tem tido, portanto, grandes problemas ou, portanto, os fenómenos extremos que tem, portanto, assolado o país. O projeto OACA veio resolver, minimizar problemas de cheia, tipo inundação e barreira contra o mar. Também vieram fazer alargamento do rio. Todas as infraestruturas, tudo o que nós estamos a criar é precisamente para mitigar os efeitos dos fenómenos extremos. Pretende-se alcançar esse objetivo com investimentos em resiliências de infraestruturas, tais como a construção de cerca de mais de 80 casas sociais, criação de zonas de espaço segura, para a transferência voluntária de famílias vulneráveis a essas zonas de risco, para a construção de infraestruturas como bermas rochosas na comunidade de Pantufo, quebra-margem na comunidade de Praia Melão. A conservação e a preservação de mangais e também a capacitação e também a distribuição de equipamentos de segurança marítima para pescadores artesanais. A minha casa foi destruída lá na praia. Vi que é um projeto que está a se ajudar, as pessoas têm algum problema e eles já querem ajudar. Mesmo aqui, fizeram também uma parede lá perto do mar, à frente da estrada fizeram, depois vieram preparar aqui também, que já iniciaram esta casa, que já está quase a terminar. Na região autônoma do Príncipe, podemos falar das comunidades da Praia das Burras e da Praia Abade como sendo as comunidades beneficiárias deste projeto no que toca à criação de zona de expansão segura para darmos não só habitação mais condigna, mas também em condições de maior segurança face a um dos grandes sinais de acidentes que temos estado a resistir em zonas costeiras, mas também a inundação com a subida de nível de água do mar, que tem sido, diria, anualmente. O escrito recebido pelo projeto do UAC é um escrito que muito favorece o pescador. GPS, mala de proteção, mala dos medicamentos, colete de salvavidas e a capa e a benguela venenosa. Eu sou uma beneficiária, porque a minha casa onde está situada. À noite não conseguimos dormir, porque dormíamos dentro de água. Então, a todo o projeto que tenho estado a fazer lá em cima, eu agradeço. Estou muito satisfeita, porque elas vão tirar pessoas de mais risco a pôr no sítio mais favorável. O sucesso disto passa, justamente, pela interligação, pelo envolvimento comunitário. Portanto, para nós, o impacto é mais do que separado com este projeto. Música 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 Música